Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, estamos aqui para mais um vídeo, agora eu vou entrevistar aqui o Fabrício Pacholok Ele é um arrombado mesmo né Pacho, o que que é isso? Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos começar no domingão aqui Falando do Vitor Boff, competiu no Japão poucas horas atrás, acabou de sair o resultado Tô gravando isso aqui bem cedinho para vocês, até o momento a gente não tem mais imagens, não tem muita coisa Nem ainda uma lista oficial de resultados O que dá para dizer é que infelizmente o Vitor Boff não ficou entre os top 5 no final Tudo que a gente tem aí são imagens da Débora filmando o Pay Per View e algumas outras imagens Não dá para dizer nesse momento, é um pouco difícil julgar por imagem do Pay Per View, ainda mais uma imagem filmada do Pay Per View Então vamos esperar saírem mais imagens para a gente poder falar alguma coisa, comentar um pouco mais a respeito do show E o que a gente tem para falar agora é que infelizmente o Boff não ficou entre os top 5 No final ali a gente teve Théo Le Guerrier e Alfred Chiriac brigando por primeiro e segundo Foram os últimos dois caras ficarem no palco E o Théo Le Guerrier francês foi anunciado grande campeão da noite, da manhã da noite no Japão, né? Da manhã para a gente aqui E assim que a gente tiver mais informações eu trago para vocês Enquanto vocês veem um pouco mais do Boff, aproveita, checa se você está assistindo no canal Se não estiver inscrito ainda, se inscreve Está chegando dezembro também aí, não teremos tantos campeonatos, mas teremos muito conteúdo para vocês E vocês viram no começo que estava o Pacholó aqui me entrevistando, foi um negócio muito louco Eu fui no Master Brasil ontem, fiquei algumas horas só, tinha um compromisso familiar à noite Então eu consegui fazer algumas entrevistas, infelizmente eu tive que ir embora ali lá pelas 4, 4 e pouco E muitos dos prós que fizeram guest posing não tinham chegado ainda, infelizmente Mas eu fiz algumas boas entrevistas aí que vão sair nesse vídeo E algumas nos próximos vídeos também Então vamos lá, vamos ver porque o Pacholó que contou coisas aí, fez revelações, hein cara, olha só Fala pessoal, mais uma aqui no Masters Nacional, eu sou o Miguel Chaim Estou com o homem, o gigantesco Eu vi você descendo a escada lá Eu falei, cara, vai, está tremendo o negócio, está acontecendo É o Nescau chegando Se rolar ninguém segura, né Avalanche, avalanche Só músculo, bateu quanto? 130 e quanto? Então, em jejum está dando 136, final do dia 138 A gente não tem a meta de bater 140, mas caso aconteça, né Vai acontecer, né, vamos ser sincero, vai acontecer É, a gente tem mais 6, 7 semanas de off, né 6, 7 semanas E estou gostando bastante da evolução do físico Os pontos que eu e o Pacho estamos batendo em cima Está vindo, está melhorando, então estou bem contente 6, 7 semanas de off, depois, bom, depois Isso vai ser falado em breve, né Só que os gringos, eles estão impressionados com você Você tem visto aí, os americanos, eles estão Quem é o Nescau? Vieram perguntar, ó, o Nescau vai fazer o Arnold? Porque tinha gente querendo que você fosse competir lá fora O pessoal, amigo meu, ia perguntar uma coisa e outra Pô, o Nescau vai? Pô, não sei se vai, não sei o que lá Tem que ver, então depois nós temos que conversar pra ver Porque, assim, o nível do Nescau está de um jeito Que tem show americano Querendo que você vá pra lá competir, cara Ô, isso aí é um sonho, cara Eu fico muito feliz Principalmente Toda a mídia gringa elogia, né Não só eu, mas todos os outros brasileiros também E é o meu sonho fazer uma temporada de competição lá fora Porque eu sei que além de estar competindo contra os melhores Eu tô sendo avaliado pelos árbitros que estão dentro da Olimpia Tô sendo visto por pessoas importantes lá fora Do meio do fisiculturismo Então, eu só não sei te falar qual show, qual data Mas tem todo um plano aí pra gente poder realizar alguns shows lá fora Muito legal Sempre lembrando que é importantíssimo fomentar os shows do Brasil A Moçadão está aqui trazendo shows pra gente Permitindo que tudo isso aqui aconteça, né Então, é importante que o Atlântico Nacional venha competir aqui Mas chega num ponto da carreira Que é importante você dar um pulo pra fora, né É importante você mostrar um pouco o rosto e tudo lá Ah, eu sou um cara muito adepto Eu amo o Brasil, né Eu nasci aqui Aonde eu vou, em todos os estados, as pessoas sempre me tratam muito bem E eu gosto da energia do povo brasileiro Então, competir dentro do Brasil Tô deixando até essa palavra aqui Mesmo depois que eu venha competir lá fora E acabe trazendo sempre bons resultados e tal Vai ser sempre uma honra competir aqui no Brasil Porque foi onde eu nasci É onde eu comecei E, cara, o Brasil, na minha opinião Ele é o país que mais vai fornecer atletas daqui a alguns anos pro Olímpia Aqui a gente tem a melhor genética Agora vindo os investimentos Então, estamos tendo bons ginásios pra estar desenvolvendo o físico aqui no Brasil E as marcas, né As marcas de suplemento vindo muito forte e tal Eu não vejo a hora Seria um sonho também Que... De começar a vir outras marcas fora das marcas de suplemento, né Porque daí seria algo que com certeza a gente estaria alavancando E sendo mais visto por mais pessoas, né E o esporte sendo conhecido Concordo com você Eu acho que isso é uma questão de tempo Tá pra acontecer Tá crescendo demais o mercado E vou te falar, cara Você fez falta demais no Olímpia A gente vai te ver no Olímpia no que vem, no palco Poxa, é... É quase a minha meta de vida estar em 2024 No Olímpia, né Por isso que eu venho trabalhando tão duro É... Eu fui lá assistir, né Eu estava lá Então eu fui com o princípio de visualizar É... Tipo, é como se eu estivesse no backstage Ele só observando, sentindo toda aquela vibração, aquela coisa Vendo o nível dos melhores atletas do mundo, né E vendo aonde eu consigo agregar, melhorar e tal E eu só tirei uma coisa de lá que sustenta todo o resto, né A mentalidade de qualquer atleta Ela tem que ser de como o campeão, né É como se eu estivesse me preparando pra ser campeão do Olímpia ano que vem Muito bom, cara Eu acho que esse ano foi um detalhe E uma questão de timing, enfim Eu acho que ano que vem não tem erro Parabéns demais por tudo que você tem feito Obrigado pela entrevista Você tem bastante coisa pra fazer Tem guest posing ainda, né Opa, vamos mostrar o físico aí A galera tá ansiosa aí pra ver E também é o nosso trabalho, né Então, eu acho que todo mundo ganha e tal E vamos tirar foto com a galera aqui também, aqui no estante Muito bem, obrigado, Tonescal Valeu, pessoal Oi, pessoal, eu sou o Miguel Chaim Estamos aqui pra mais um vídeo Agora eu vou entrevistar aqui o Fabrício Pacholock Mentira, hoje eu vou entrevistar o Miguel Chaim E aí, Miguel Chaim O que você tá achando desse campeonato? Você deu um arrombado mesmo, né, Pacho? O que que é isso? Eu não sei dar entrevista, cara Eu não sei, eu sei fazer entrevista Cara, tá maravilhoso Eu participei da narração ali um pouco com o Braulio Nível altíssimo dos caras O pessoal fala assim Ah, é Master, não sei o que lá Os nossos Master, cara Eles estão tão bem condicionados Os caras tão posando bem A gente percebe que o nosso barulho tá florescendo mesmo, né E um dos caras que a gente teve muito é você, né Porque tá preparando muita gente Influenciando positivamente muita gente Então, parabéns pelo trampo E dar parabéns também pra Manson Contest Que traz esses eventos pra cá E permitiu que a gente tenha esse ecossistema Todo acontecendo aqui, né, mano? Show de bola Os caras tão sinistros Cara que eu gostei muito de acompanhar aqui Encontrei agora há pouco O Bispo O Bispo tá aí? O Bispo tá com 62 anos, 63 Tá, disputa do Procard ali até 50 anos Ele e o Odilon, caralho Que treta, velho Puta merda Aí os dois Ah, quem me incentivou a começar foi o Bispo, né Então, tenho o que falar É muito legal esses caras Tendo esse valor e voltando Sentindo vontade de voltar Porque tinha muita gente que não tinha vontade de voltar mais a competir, né Foi legal O Bispo, cara, em 2011 eu viajei pra Inglaterra Pra acompanhar o Mister Universo Era meu segundo ano de competição Eu fui pra assistir Aí, cara, eu encontrei o Bispo Conversei com ele Pô, era o cara que eu via nas revistas, né, cara Tipo, ó, eu tava no meu segundo ano de competição O Bispo já era Master Já tava competindo há muito tempo Aí, cara, ele me deu toda a atenção Eu ficava querendo saber por que disso Por que daquilo E ele explicando e tal E eu parei de competir E o cara tá competindo ainda, cara Pois é, nada Todo mundo parou de competir Naquela época Ele tá competindo ainda Se bobeava E bem ganhar campeonatos aí É muito legal Os Masters É muito legal de ver por isso Tem muito cara E que você fala que, pô, nem parece que é Master Também tem isso Então vamos ver o que vai rolar E tem guest posing depois ainda Eu fiquei sabendo, né Entendo Daqui a pouco vai chegar O Nescau vem O Ramon vem O Fabrício vem Vai vir uma galera aí Que legal, né Então eu quero falar com eles também E agora Dá licença Seu arrumado Deixa eu fazer a entrevista Que é mó esquisito Eu ficar sem o microfone Você sabe que a primeira regra Da mídia É não entrega o microfone, né Eu sabia dessa Não entrega Você entregou Acabou Mas, cara Voltando um pouquinho pra trás Rapidamente Faz um geral De como foi o Olimpia pra você Esse ano Foi legal, né Mister Olimpia? Sim Cara, foi ótimo Acho que o ponto principal Do Mister Olimpia Pra mim foi a Zama A Zama Eu tenho um carinho Muito grande por ela Pegar Três anos atrás A Zama Tava limpando a academia Eu fui fazer o convite Pra ela Receber o primeiro patrocínio dela E Cara Ela tinha acabado De ganhar o Pro A gente fez três meses De preparação Ela ganhou o Pro Aqui em Campinas Aí logo depois A gente fechou o patrocínio Com ela Seis meses depois A gente foi pra Bahamas Ela já foi top 3 na estreia Portugal Top 2 Aí ano seguinte Foi ano passado Ela competiu Na UMAS Contra a Natália Ficou só ela e a Natália Aqui no Brasil Foi top 2 Fizemos uma tentativa Na bodybuild feminina Foi top 2 na Romênia E ano passado A gente decidiu Que ia continuar na UMAS Ela fez o show em Curitiba Ganhou a vaga E estreou no Olimpia Com top 3, cara Foi demais pra mim Ver ela naquele palco Ser no top 3 Acho que é um exemplo Pra galera, cara Porque as vezes a galera Tipo Fica meio Desesperada Parece que Nada ajuda Nada acontece E cara Ela é Um exemplo de superação Acordava 3 horas da manhã Pra conseguir fazer o cardio Pra estar lá na academia No horário Fazendo a limpeza Sustentando sozinha Dois filhos E fazia tudo isso acontecer Hoje com um pouquinho Mais de condição É top 3 do mundo E cara Eu tenho certeza Que ano que vem Ela vai estar ali Brigando pelo título Ela tem potencial Pra isso Ano que vem Com certeza Não vai ficar só as duas Deve ficar só as três Rodando ali Ela vai chegar muito forte E é muito legal Porque assim Faz um tempo já Que a Umas Tá meio assim Natália E a Sara Ali São as que estão Meio descoladas Agora chegou a Zama Já não dá pra dizer Que ela tá descolada Ela tá ali Bem perto mesmo E ela é aquela atleta Que é tipo Um Ramon Que tem aquele wall Aquela coisa a mais É uma linha incrível E eu tenho certeza Que a gente Trazemos detalhes Que ela precisa Principalmente em pose A gente falou A gente fez um review Ali da pose dela Detalhe por detalhe Comparando com a Natália E com a Sara O quanto elas são Perfeitas em cada passo No palco E são essas coisinhas Além de alguns detalhes Que a Zama tem que melhorar Pra tá realmente Brigando no título lá E Fabrício? Fabricinho, cara É um dos meus orgulhos Desse ano Que é um cara Que eu sempre vi Grande potencial Já tava há tempo No pró ali Batendo e batendo Não tava conseguindo a vaga E a gente conseguiu Encaixar um trabalho Excelente, cara A competição do Tampa Eu sabia que ele ia brigar Pelo título Chegou lá Ganhou, cara Muito bem Foi elogiado pelo Steve E conseguimos um top 9 Acho que você fica Naquele gostinho Que podia estar um pouquinho mais Podia Mas beleza Foi o primeiro Olympia Ficou no top 10 Fez a apresentação No palco principal E acho que ano que vem Vou soltar aqui Pra você New York Pro Vamos levar o Fabricinho Primeira mão, hein Primeira mão Aí No meu podcast Essa semana A gente falou Ah, tá Então na primeira mão Segunda mão Mas tudo bem Mas o podcast Nenhum canal pegou Então acabou que No meio do podcast todo Passou batido ali Pra mídia Mas anunciando aqui Agora eu sei que a galera Vai ver Ano que vem Fabricinho no Mr. No New York Pro A gente tem que Combinado pesadíssimo E tendo um bom resultado lá E chegando muito bem No Olympia É muito difícil Ele não estar Nas primeiras brigas lá Cara, muito legal É muito importante Ver o time Que você construiu A equipe Que vem vindo Forte Atletas conseguindo Subir de colocações Atletas que Porque a gente Tava discutindo isso Outro dia Acho que foi no Monster O Honey Rumble É um dos maiores do mundo É o maior do mundo Mas hoje o Honey Ele, pô É os melhores Não é fácil também O cara não é o melhor ator Mas você consegue pegar caras Que não estavam tão acreditados assim E transformar Qual que você acha Que é o segredo pra isso? Se é que tem um segredo? Cara, é difícil falar Qual que é o segredo Eu acho que o grande diferencial meu Eu Cara, eu não encaro Como uma preparação Cara Eu tenho uma visão De encarar A preparação deles É Eu tô trabalhando Com o sonho do cara É a vida dele Aquilo Então acho que A hora que você olha Pela perspectiva Que você enxerga Ah, é uma preparação Pra um campeonato E a hora que você olha Pela perspectiva A hora que você olha Pela perspectiva Que, pô Você tá trabalhando Com o sonho De um cara É a vida dele Aquilo, cara Você tem um cuidado Diferente, cara E eu encaro muito isso Então Eu valorizo muito Um cara com potencial Como o Fabrício Um potencial Como o Edok O Javorsk Caras que Não estavam acertando E estão acreditando No meu trabalho Então eu compro a briga Eu entro junto com os caras Eu acho que esse é o meu diferencial Isso é verdade Muito importante Cara, obrigado então Mais uma vez Ah, não Obrigado nada E esse é um projeto novo, cara Sou academista O CT Como é que tá o andamento A gente viu em vídeo Já foi também bem divulgado Mas eu queria, pô Que você contasse um pouquinho Mais pra gente Pro canal Cara, tô muito feliz Acho que Ter a própria academia É um sonho De quem é da área Então Eu conheço Os meninos lá de Cascavel O Alô O Marcelo O Diego Ele já tem academia lá O Diego é dono de construtora Então eles tem o know-how De tocar uma academia De construir um prédio De construir uma academia Nos juntamos com a Stark Que é uma marca de aparelhos Muito boa Que eu já tô há alguns meses trabalhando Ainda não Vamos anunciar aqui também É uma linha de aparelhos Com a minha assinatura Olha, parabéns Já tô há muitos meses, cara Indo pra Cascavel Me reunindo com os engenheiros Ajustando detalhe, cara Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer Então, sabe Você sentar numa máquina de supino Com o engenheiro Ó Eu preciso que esse supino aqui Faça mais adução Eu quero que essa pegada aqui Fique mais anatômica Então, cara Foi um trabalho muito top de fazer Eu preciso que essa remada aqui No final Tenha mais pressão aqui embaixo Então, cara É um trabalho muito top de fazer A gente levava um cara De quase dois metros Uma menina de um metro e meio A máquina tem que se ajustar Pros dois Depois os caras Colocavam as adaptações em prática A gente voltava pra testar Não, preciso de mais um grau aqui Aqui um pouquinho mais de pressão Então, cara Foi muito top fazer isso E todas as academias Terão a linha Stark E a linha Stark Tudo assinada O bar Pacholoc Parabéns demais É, tem sido muito louco isso aí Estamos torcendo muito Não só eu Como todo mundo aí Então, vocês fiquem ligados No Pacholoc No canal dele Tem o podcast Tem um monte de mídia Sendo produzida lá E que vem Em 2024 Amém, irmão Obrigado Obrigado pelas palavras aí E, galera Obrigado Todo mundo que acompanha Que valoriza o trabalho aí Continua acompanhando E valorizando Caras sérios Como o Miguel Que traz uma informação precisa Eu sei o quanto ele É cuidadoso Pra trazer a verdadeira informação Pra vocês Às vezes acontece alguma coisa Ele vem Checar os fatos Então é um cara Que faz um trabalho Muito sério E deve ser muito valorizado Obrigado, Pacho Obrigado mesmo Valeu, pessoal Valeu